Tô lavando meu carro pra sujar pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forró furando, é dois pra lá e dois pra cá Eu disse, ei gatinha, me diz onde tu tá Eu tô lavando meu carro, eu passo já pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forró furando, dois pra lá e dois pra cá É no meio gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas É no meio gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas É no meio gobo que a gente fica louco e dá virote até umas horas Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forra por antes, pra lá e dois pra cá Gatinha, me diz onde tu tá? Tô lavando meu carro pra sujar pra te pegar Abrir o porta-mala naquele mesmo bar Bota a forra por antes, pra lá e dois pra cá É no meu gobola que a gente fica louco Dá virote até umas horas No meu gobola, no meu gobola Com água geladinha, no escurinho, nós namora No meu gobola, é no meu gobola Que a gente fica louco e dá virote até umas horas No meu gobola, é no meu gobola Com água geladinha, no escurinho, nós namora No meu gobola Chama, chama É você pra tocar no paletão É você pra tocar no paletão Isso é mais ouro, Nini Fique aí no esprocozinho Mais uma que explodiu Chama Vai, vai, balança com o papai Aqui em cima Vai, balança com o papai Mais uma Vai, vai, balança com o papai Vai, vai, balança com o papai Vai, balança com o papai Vai, balança com o papai Aposta aí A gente fica louco, tá pirando, já quero achar Tomei, desvanei tentar Tô lá onde o meu carro Passo já pra terminar Abre!